Música Galera, a gente ficou alguns dias sem fazer vídeo porque se é pra fazer um vídeo sem conteúdo é melhor não fazê-lo E como eu estava trabalhando muito com a área de games nos últimos dias Resolvemos dar um tempinho aqui no canal Pequeno Sapeca pra voltar direito e não fazer vídeo fútil, vídeo besta Eu sei que vocês sentiram saudades, a gente também, desculpa por isso gente E agora no Canadá tudo mudou, a primavera apareceu de forma maravilhosa, felizmente, acho que está rolando de aproveitar bem o tempo Muito, está muito agradável aqui fora, está tudo verde, bem diferente do branco que a gente tinha alguns meses atrás A gente não está com um monte de casacos, como vocês podem ver E isso anima a gente a sair de casa também porque ninguém gosta de ficar tomando aquele vento gelado na cara, né amor? É muito chato, muito desagradável Agora está 25 graus, segundo o termômetro do carro O tempo está ótimo, a gente veio passear meio que aleatoriamente num parque aqui de Hamilton E é isso galera, vamos dar uma volta Vem com a gente Contar uma curiosidade pra vocês O que vocês estão vendo aqui, além da Sapeca Ela está em cima disso e eu também Isso aqui é tipo um campinho pra jogar beisebol Virar assim, é só o ver É, está tanto sol que é complicado de eu saber o que eu estou filmando Mas enfim, isso aqui é um campinho pra jogar beisebol Durante o verão No inverno o que que fazem? Eles transformam isso daqui numa pistinha de patinação no gelo Então a prefeitura cuida desses parques Aqui em Hamilton tem muito parque Então a gente notou assim que em quase todos eles tem esse espaço Tem um aqui, tem um lá atrás Não sei se vocês estão vendo, mas tem outro Outro campinho ali E a prefeitura faz a manutenção E aí eu já vi muita gente quando a temperatura está bem perto de zero Eles vêm com mangueiras e tacam água aqui Pra formar aquelas películas de gelo marota Pra galerinha vir aqui e ficar brincando É bem legal Então pra quem curte um esporte radical Né Diguinho? Dá pra vir aí participar da brincadeira no gelo Eu nunca vim, eu não sou dessas ainda Mais uma curiosidade Aqui no Canadá a gente não costuma ter um carteiro levando cartas em casa O carteiro deixa as cartas nestas caixinhas aqui E a gente sai da nossa casa e vem na caixinha buscar as cartas Só pacotes que não cabem no compartimento especial maior Que fica ali embaixo Que são entregues direto na nossa casa É uma forma prática eu acho Eu não vejo problema de sair de casa e andar alguns metros Pra poder pegar as minhas cartas e correspondências Eu não vejo problema de sair de casa Bom pessoal é isso por hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixa de compartilhar Se você gostou do vídeo deixa o seu like Seu comentário aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Espero que o tempo fique assim maravilhoso Nos próximos dias Pra que a gente possa trazer mais conteúdos legais e bacanudos pra vocês O Edu tá ali, vai falar tchau? Tchau E tchau Mano quem é que foi o BR que colocou o tênis ali Não acredito mano Não creio